Fala aí galera, beleza? Aqui é o Elito Gameplay trazendo aqui pra vocês galera mais um vídeo aqui no canal do Samuel galera e seguinte, estamos aqui com o primeiro vídeo aqui no canal do Samuel de Flatout 2 galera que é um vídeo de corrida aí, vocês gostam aí do vídeo de corrida que o Samuel traz aí, então eu resolvi trazer um diferenciado aqui também, espero que vocês gostem eu não jogo muito esse jogo, mas vou jogar aqui com vocês, deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui e deixa eu só dar uma olhada nas configurações aqui, ver se está certinho, que é no teclado lembrando que ele tem a versão de PC, tá galera? De Playstation 2 no caso, né? E eu estou na versão de PC porque eu não tenho Playstation 2 e a gente vai jogar o que? Single Play, né? Claro e vamos começar uma carreira aqui galera, vamos começar uma carreira e vamos ver o que que dá a gente pode ter três modelos de carro pra gente escolher, deixa eu ter essa caminhonete, esse aqui aqui, e esse do meio é bom, a aceleração dele vai mais, né? Que é top speed ali e vai mais, só que, deixa eu ver aqui em aceleração é, vai ser essa caminhonete aqui mesmo, vamos escolher ela yes, já gastei um dinheirinho ali, que a gente começa é, provavelmente a gente não vai fazer nada, agora a gente tem que ir pra corrida do jeito que, que dá o que que tem aqui, derby, race, vamos pro race primeiro, vamos pro race é, parece que não dá, derby dá e aqui, isso aqui custa 900, não, ganha 900 reais em primeiro esse ganha 1.100, vamos esse aqui primeiro 3 laps, beleza, vamos lá galera, deixa eu abaixar um pouquinho o volume aqui lembrando galera, que meu canal tá na descrição aqui, beleza? é, vai lá e se inscreve pra dar essa moral aí e vamos, rumo a 4 mil inscritos aqui no canal Samuel apertar aqui o enter, vamos lá vamos lá vamos lá, vamos devagar aqui nossa galera, eu já escolhi um uma pista aqui cheia de vegetação cheia de trem aí olha o nível desse aqui eu não sei como é que vai estar em questão de lag tá? e esse gravador que eu tô usando aqui galera, é novo então tomara que ele esteja gravando bem aqui com certeza deu pra mim dó porque aqui pra mim tá tempo mas de boa, releva opa, empurrei o carinha ali pra árvore galera, tamo benzão hein nossa, pedra aqui tamo benzão galera então só, só manter agora só manter nem gastar nitro que eu nem tenho opa, sem se empolgar, sem se empolgar caraca vamo lá, acumulou um nitro aqui mas não dá aquela derrape aí sem sim de leves bora pego o retor e solto o nitro no caso caraca, tamo benzão galera se inscreva aí se inscreva aí no canal Samuel e comenta aí se vocês querem que eu continue trazendo essa série galera comenta edição lá no facebook lá também no meu canal lá tá no facebook porque o Samuel galera eu costumo postar a maioria das coisas dele é pelo facebook então correndo lá no facebook galera galera, isolando hein olha esse galho olha esse galho olha esse galho olha esse galho e eu vou ver o dangerous olhando pra trás de ninguém olha olha esse jogo é muito tope então você tem um ps2 e não tem ainda mas vai a gente baixar ele aí, comprar o CDzinho, no PC ele é muito simples, muito simples mesmo, ele já vem, você baixa ele, é só abrir o jogo, não precisa nem instalar, ele é auto-executável, e é um jogo leve, tá, vendo que eu tô gravando aqui, se tiver alguma questão de lag, alguma coisa assim, né, já é perdoado. É galera, arruma a vitória, e é, eu não posso ficar batendo muito, depois eu tenho que pagar pra arrumar esse meu carro, hein, primeira corrida, tá ganha, continua a Copa, vou levar essa Copa aí, continua, ganhei 100, não entendi, ah, esse aqui é o top, olha lá, o líder da Copa aí, é, eu não enxergo alguma coisa, mas, vou continuar aqui, mais uma, né galera, mais uma, que dá tempo, vamos lá, acelera aqui, olha a frente, sai rapaz, sai o que rola, rapaz, vamos lá, vamos pegar na cola aqui, não, que é isso, hein, mandamos bemzão galera, melhora, escapamos, escapamos, mandamos bem, mandamos bem galera, opa, uma Coruvinha Que enganosa. Vamos ganhar essa copa aí rapaz. Pegamos caminho bom também. Aqui eu já não sei. Nossa. E galera, nossa, deu mal. Pegamos caminho torto. Mas a gente recupera. Recupera sim. Vamos lá. Estamos no primeiro, galera. Tô viajando, eu tava pensando que eu era o amarelo no mapa. Mas eu era o branco, o branco. Sou o branco. Primeiraço aí. Ninguém atrás. Vamos fazer de novo mesmo o percurso, né? Se der uma ideia na primeira vez, tá? Galera, tá vendo o vídeo até aqui e não deixou o like. Rapaz, vocês estão... Estão brincando, rapaz. Deixa o like. Vamos ver, vamos ver. Ai. Ai... Ai, Senhor. E aí. Tô com um pouquinho de sono, tô gravando esse vídeo, é meia-noite agora. Vou ficar com um caminho diferente, velho. Saideira, com um caminho diferente. Vamos retão. Bom, e chegamos em primeiro, deixamos os caras comendo poeira, só isso, só. Comendo poeira, de boa, sem medo nenhum. E, olha lá, é, ela entrou no ranking das apostas aqui, acho que é as apostas que o pessoal faz aí. E estamos na liderança, galera, do campeonato, aí seguindo DJs, eu tô lembrando que esses outros são bosses, né, claro. É, não sei se tem uma versão online pro Flato, eles devem ter, mas não sei. E, galera, vocês querem que continue essa série no canal do Samuel? Deixa o like, comenta aí, continua a série, continua a série. Vai no meu canal, se inscreve, vai lá e comenta no meu vídeo lá pra mim continuar a série aqui. Que a gente vai continuar, beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal do Samuel, do meu canal. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho